A situação da dengue em Presidente Prudente é muito preocupante. A cidade já soma quase 5 mil casos da doença e 4 pessoas já morreram. E para dar conta da demanda, um novo centro de atendimento foi inaugurado hoje. Aberto para desafogar outras unidades de saúde, o ponto de apoio à dengue no Centro Cultural Matarazzo começou a funcionar e já foi de movimento intenso o primeiro dia. A população com sintomas da doença que buscou atendimento alternativo para fugir das filas em outros locais. É provisória, mas é fundamental para a gente. Estive no Coabão, o atendimento lá é mais lento porque é muita procura e a cidade toda está infestada. No Matarazzo foram montadas uma sala de espera e triagem e este espaço para coleta de sangue e hidratação. Vai permanecer aberto das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, com procedimentos básicos exclusivos para a dengue. Aqui é um apoio exclusivo da dengue, uma unidade de combate à dengue. A gente aqui não, outras patologias não devem para os pacientes encaminhar até aqui. A gente vai ter hidratação tanto oral quanto endovenosa e todos os cuidados necessários para um paciente com dengue ser bem atendido. Ainda que este novo ponto esteja em funcionamento e as unidades de saúde continuem com atendimento normal para a dengue, a orientação para quem apresenta sintomas mais graves é seguir diretamente para uma das UPAs da cidade. A dengue não para de avançar imprudente. Já são quase 5 mil casos e 4 mortes confirmadas. Situação que deixou hospitais, as unidades básicas, como os pontos de apoio na Coab e no Jardim Santana, super lotados. Estes ainda com atendimento noturno e durante o fim de semana. Eu fui lá para o UPA, né, Ana Jacinta, que eu moro lá. Lotado lá também. Nossa senhora, demais, demais, demais. Aí por isso que eles pediram, né, que a partir de segunda-feira era para vir aqui, né. Esforços conjuntos, inclusive, um pedido à população também para que faça o dever de casa para não deixar a água parada. Na verdade, assim, nós estamos tirando em torno de 120, 160 toneladas de entulho por semana. Então a gente pede um apelo à população, pede que o munícipe olhe o seu quintal, não descarte nada na rua, né, e não deixe água parada porque o mosquito, 85% das vezes, é criado dentro de casa. E é um dado muito preocupante, né, porque isso significa que a gente pode fazer na nossa parte. Olha 15 minutinhos lá o quintal, vê se não tem nada que acumula água. Uma garrafinha, por exemplo, jogada, uma tampinha, já é o suficiente para o mosquito se desenvolver. Então se todo mundo colaborar, a gente vai vencer aí essa guerra contra o Aedes aegypti, beleza?